Uma das grandes preocupações da população, dos governos e da comunidade científica em relação aos efeitos das radiações não ionizantes, que são aquelas relacionadas principalmente à comunicação sem fio, onde aparecem os telefones celulares, a parte de smartphones e nós temos também outros sistemas wireless que se chamam, que é o Wi-Fi, Wi-Max, Bluetooth, por causa principalmente da larga utilização desses sistemas e também do atraso dos resultados das pesquisas científicas em relação a essa larga utilização. Quando a gente fala em larga utilização, é por exemplo, só de comunicações móveis, atualmente são mais que 6 bilhões e 300 milhões no mundo. Então, realmente é uma utilização massiva, antes que os resultados da pesquisa científica tenham mostrado que essas radiações... Na verdade, o que existe é o contrário. Muitos resultados já estão apontando para malefícios, que nós então depois vamos discutir na sequência. Mas inicialmente é importante separar radiação não ionizante, que são as dessas comunicações sem fio, com as radiações ionizantes, que são aquelas relacionadas, por exemplo, a raio-x, etc. Então, nas comunicações sem fio, são não ionizantes. As radiações ionizantes, elas normalmente arrancam íons, por exemplo, elétrons, das células, das moléculas, deixando atrás de si, então, um íon, uma molécula ionizada. Daí o nome de radiação ionizante. Mas nós vamos tratar só das não ionizantes, então, que não tem essa energia capaz disso. Mas o fato dela ser não ionizante não quer dizer que não causa uma série de danos, como nós vamos, então, discutir na sequência. A outra questão muito importante para separar no início são os efeitos de curta exposição e os efeitos de longo prazo de exposição. Os efeitos de curta exposição são normalmente referidos como os efeitos térmicos e causam um aquecimento direto dos tecidos que absorvem essa energia. Esses efeitos são aqueles que estão previstos e contemplados nas normas internacionais mais difundidas. Só esses efeitos térmicos. Os outros que acontecem também e que podem também causar problemas sérios para a saúde, eles podem ocorrer em níveis muito mais baixos de exposição. São os efeitos de longo termo de exposição chamados também efeitos não térmicos. Por quê? Porque não aquecem os tecidos. Então, esses efeitos bioquímicos ou eletrofísicos que causam danos também às células dos tecidos biológicos, sejam em humanos e sejam em animais. Então, nós temos as normas que prevêem somente os efeitos térmicos de curta duração e os efeitos não térmicos de longo tempo de exposição já estão fartamente comprovados na literatura científica internacional. Por exemplo, o Bioinitiative Report fez uma revisão de mais de 1.500 artigos científicos mostrando efeitos de baixo nível de exposição e longo tempo, que são esses efeitos não térmicos. Então, um problema muito importante, uma questão crucial é esse. As normas atuais não prevêem um tipo de efeito que já foi comprovado nas pesquisas epidemiológicas disponíveis. Então, o primeiro passo seria reconhecer esses efeitos de baixo nível e longo tempo de exposição. Por exemplo, as pessoas que trabalham ou dormem em ambientes próximos às estações de rádio base. O nível de exposição a 200, 300, 400 metros ainda é baixo. Mas, ficando várias horas sob essa exposição, pode certamente, então, causar danos à saúde. Quais são os tipos de efeitos não térmicos que já foram mostrados, por exemplo, na literatura técnica científica internacional? Por exemplo, quebra simples e dupla de molécula de DNA é um efeito que pode acontecer em nível muito baixo de exposição. Muito abaixo daquele que quando nós encostamos o telefone celular na cabeça. E a área médica sabe que quebra dupla de molécula de DNA pode ser uma razão para um processo de tumor, um tumor, inclusive, maligno, ou seja, câncer. E as pesquisas epidemiológicas, por exemplo, mostradas no projeto Interfone, e também nos resultados do grupo do professor Hardell, na Suécia, no Hospital Universitário de Orebo, mostraram, então, uma incidência grande de tumores cerebrais relacionadas com o lado que a pessoa usa o celular e com o tempo de exposição. Existe uma relação entre causa e efeito com os usuários mais constantes de celulares. O que é o usuário mais constante? O usuário mais constante é aquele que usa, por exemplo, mais que 20 minutos ou meia hora por dia durante seis ou sete anos. Então, essas pesquisas epidemiológicas mostraram o surgimento de tumores, por exemplo, gliomas, neurinomas acústicos, tumores na glândula parótida, principalmente, esses três tipos de tumores associados ao uso mais constante de celular. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto